Oi! Alguma vez já passou pela sua cabeça o desejo de ter mais liberdade de tempo, ter seu negócio próprio, ser seu próprio chefe, ganhar renda extra, obter algum conforto financeiro ou mesmo ter um estilo de vida mais saudável? Pois bem, você está no lugar certo! Seja bem-vindo à Herbalife Nutrition! Sua jornada de sucesso começa aqui! Quer ver? Conheça agora as histórias inspiradoras de nossos grandes líderes. O que me motivou a ingressar nesta grande oportunidade há 15 anos e 7 meses atrás foi o meu resultado com os produtos, pois eliminei 6 quilos e depois disso me apresentaram a oportunidade de negócios que eu visualizei que eu poderia conciliar junto com as minhas atividades anteriores. Eu era estudante universitária e recepcionista de um salão de beleza. E o que me encanta nesta empresa é o seu trato com os seus consultores independentes. Eu pessoalmente iniciei a minha atividade com a Herbalife há 25 anos atrás em Portugal. E o que me motivou no início foi, sem dúvida, a oportunidade de negócio e a perspectiva de independência e liberdade. Mas com a utilização dos produtos e a redução de menos de 30 quilos, logo em que entendi que ajudar a transformar o mundo num lugar mais saudável e feliz era um grande propósito. A nossa caminhada até a equipe de presidentes não foi tarefa fácil, mas foi enriquecedora e transformou definitivamente as nossas vidas. E eu poderia dizer com segurança, se tivéssemos que fazer tudo de novo, não hesitaríamos nenhum segundo, porque a Herbalife é sem dúvida uma empresa que tem os melhores produtos do mundo, de nutrição e uma grande oportunidade para transformar vidas. A nossa vida mudou completamente graças a essa oportunidade. Eu era gerente de banco e a Valéria trabalhava num shopping, eu estava com 101 quilos de peso, super estressado, e comprei os produtos através de um cliente do banco. Reduzi 15 quilos em 50 dias, a Valéria reduziu 6 quilos, todo mundo que conhecia a gente queria comprar o produto e foi aí que a gente viu a oportunidade de negócio. Começamos a trabalhar, pudemos abrir mão dos nossos empregos, de lá para cá tem sido incrível, nosso estilo de vida é fantástico, viajando por vários países, com liberdade total, e o que eu posso dizer para você que está assistindo esse vídeo é experimente essa oportunidade da Herbalife. Seja muito bem-vindo. Nós conhecemos a Herbalife há 14 anos e meio. Na época eu era vendedora no shopping, trabalhava muitas horas por dia, estava insatisfeita com a minha qualidade de vida, não tinha tempo para a minha família. O que me trouxe para a Herbalife foi ter mais tempo de qualidade para os meus filhos. E com isso a gente usou os produtos e isso mudou completamente o rumo da nossa vida. E hoje a gente pode desfrutar de um estilo de vida incrível, a gente pode viajar pelo mundo e ter tempo para a família, tudo o que a gente sempre sonhou, graças a essa oportunidade da Herbalife. E o mais incrível da Herbalife é que a gente pode dar essa oportunidade a mais pessoas para terem um estilo de vida como a gente. Então o que eu diria para todo mundo que está começando é venha fazer parte da família Herbalife. Quão longe você está dos seus sonhos? Agora só depende de você. Aproveite a oportunidade de realizar os seus sonhos e ainda ajudar as pessoas a ter um estilo de vida mais saudável e feliz. Fale agora mesmo com o consultor independente que te mandou este vídeo para saber tudo sobre essa grande oportunidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto